Bom dia, ministro. Como vai o senhor? Ministro, bom dia. Bom dia. Como é que vai o senhor? Tudo bem? Tudo bem. Eu não sei se o senhor sabe, mas nós estamos comemorando deste mês nove anos do nosso encontro na Câmara dos Deputados, quando o senhor foi homenageado, uma sexta-feira à tarde. Estávamos eu, Paulo Romano e Lício, e o senhor fez, como sempre, uma perspectiva visionária de como é que o Brasil seria um centro de soluções globais nas décadas que viriam. E aí eu perguntei, ministro, e essas suas ideias? Fantásticas. Onde é que elas estão? O senhor falou assim, olha, eu estou quieto no meu canto porque eu não quero entrar em debate geológico. Eu falei, por que o senhor não reuniu os seus amigos? Aí o senhor trouxe uma turma para compor o time de reflexão do que viria a ser o Fórum do Futuro, que tinha Eliezer Batista. Olha só os nomes que o senhor arrumou. Ronaldo Soderbergh. Eliezer foi o homem que inventou a logística Brasil-China. Sem contar a Vale, acho que essas são as coisas mais relevantes que ele fez. Ronaldo foi ministro de Tecnologia, secretário de Ação Estratégica, e oito anos embaixador na ONU. O Botafogo Gonçalves, como embaixador na Argentina, foi o principal articulador do Mercosul. O Paulo Tarso Lima, um chanceler espetacular. Nosso amigo Pedro Rodrigues. Isso aí para falar dos grandes nomes e uma coleção de técnicos dos mais altos níveis. Essa foi a história do nascimento do Fórum do Futuro. Nove anos depois, como é que o senhor enxerga a trajetória que a gente perseguiu? E será que o Brasil não continua o centro das soluções, pela sua visão? O centro das soluções eu não tenho dúvida. Especialmente no que diz respeito a ser um resgate mundial ecológico. O Brasil hoje, além de ser um grande refúgio ecológico, de ser uma representação do que o mundo precisa ter, ele desenvolveu também, através de sua tecnologia, seu sistema produtivo, ele acreditou na possibilidade de mudanças, teve instrumentos para mudar, fez isso muito rapidamente e criou o que o mundo mais deseja hoje, é uma nova alternativa de uma agricultura tropical sustentável que será, sem dúvida, a garantia da segurança alimentar nesses próximos anos. Esse grupo continua colaborando, foi acrescido por vários companheiros, o que é muito importante com a idade mais jovem, mas com conhecimento e experiência comprovadas, que tem nos ajudado a evoluir no pensamento que foi base daquele pronunciamento de nove anos atrás. Isso. Eu vou citar um outro fato do seu passado que explica muita coisa de hoje para tentar fazer uma conexão entre o que vocês falam e o que a sociedade acaba percebendo. O senhor era diretor da Exal, que depois se transformaria na Universidade de Lavras, quando foi convidado para ser secretário de Agricultura do governo Rondon Pacheco. Aí o senhor colocou uma condição que talvez seja a referência maior do seu trabalho ao longo de uma vida, pois o senhor precisava criar um organismo, e isso era inédito, nunca tinha sido feito antes, onde a ciência dialogava com a gestão pública e privada. O nome desse organismo, um nome até esquisito, era Pipa Eng, que acabou sendo o modelo, o embrião do que viria a ser depois a Embrapa. Na verdade, o senhor sempre trouxe as ciências tropicais, na sua diversidade e complexidade, para o encaminhamento da reflexão. Agora, tem 50 anos, e isso é completamente desconhecido no Brasil e no mundo. Eu brinco que vocês falavam em mandarim, agora estão querendo gritar em búlgaro, porque ninguém entende como é que uma coisa se relaciona com a outra. Então, vamos ser muito objetivos. O que esse trabalho de trazer ciência para a dimensão da gestão pública e privada repercute na vida das pessoas? Por exemplo, nós estamos montando o polo demonstrativo número um na Amazônia. Como é que a gente combate a fome, ministro? Não é oferta alimentar. A palavra é fome. Como é que a gente amplia o acesso das pessoas a comida? Olha, o que nós propusemos lá no início era um fato reconhecido de todos. O governo queria agir na área de ciência e tecnologia, mas não tinha coragem de dar uma capacidade de governança aos homens da ciência fora da burocracia pública, que era uma marra sem precedentes. o nosso pesquisador, e nós tínhamos alguns brilhantes concursos de pós-graduação no exterior e que voltaram ao Brasil, mas chegaram aqui e acabaram sendo amarrados por uma burocracia onde o resultado da pesquisa não era importante. o que era importante era o cumprimento da burocracia da administração pública. Eu discuti esse assunto de forma muito objetiva com o governo de Minas, dizendo o seguinte, olha, o governador me trouxe para cá porque eu estava administrando um órgão que era uma autarquia especial cuja característica principal era a autonomia administrativa técnica e financeira que ela tinha e que me permitiu usar os recursos públicos de forma muito eficiente onde não eram as causas, mas sim os resultados que se interessava. Tinha um conselho próprio que evitava qualquer distorção ou então seria cúmplice, o que não ocorreu. A mesma coisa eu propus para que a entidade de pesquisa saísse desse imbróglio onde o pesquisador, ao invés de ser um criador de inovações, ele era um prestador de contas dos recursos que usava. Eu acho que essa foi a grande transformação. tanto assim que o Pipaing foi criado como uma autarquia especial cujos recursos eram colocados em bloco e a administração, como foi estabelecida, e seu conselho definiam detalhadamente quais eram os objetivos que aqueles recursos deveriam alcançar. E esses passaram a ser vamos chamar as metas dos pesquisadores que se encantaram com isso. A ponto deles se integrarem. Vários órgãos se integraram, quase que perdiam a sua personalidade para poder fazer um projeto integrado cujos resultados seriam bem mais palpáveis. E se o 21B é isso é importante, a estruturação de... Quando o governo federal foi e viu isso, tomou a decisão imediata. Eles já estavam trabalhando lá há mais de três anos, mas as leis burocráticas não permitiam que eles evoluíssem, porque não tinham tido ainda a coragem de dizer olha, era assim, vem a lei da empresa pública, o ministro Sine Lima vai a Minas, vê isso e toma a decisão de fazer, passando por cima daquelas comissões, Livro Preto e tanta coisa que tinha lá que não andava. Ele tomou a decisão de fazer de imediato e fez. Com isso, você criou também a Embrapa nos mesmos moldes de uma instituição com autonomia administrativa técnica e financeira. Mas eu vou voltar para a pergunta dos nomes nisso, senão o pessoal não vai entender, porque isso aí é importante, mas a gestão. A dona de casa eu ia mostrar exatamente o que está acontecendo agora, que é uma preocupação. Não, não é questão de gestão, ministro, é questão da dona de casa que vai ser pegado e vê o aumento do preço do alimento. Como é que a gente vai resolver isso agora? Eu ia chamar lá no polo, lá no polo demonstrativo, lá em Cacol. Vamos lá. Mais oferta, mais alimentos a solução? Não, não, tem que ser. O que eu ia dizer, eu acho que é bom você ter isso aí em mente, é que depois a administração pública falhou, a cada plano econômico e foram oito, eles começaram a desmontar esse sistema e hoje a nossa instituição principal, Embapa, está tão amarrada como estava o DNPEA na época, apenas com algumas nuances, porque ela criou corpo, ela teve peso e obteve recursos que ainda são mantidos porque ninguém tem coragem de desmanchar a Embrapa hoje. Agora, a eficiência da pesquisa está caindo muito e quem paga isso é o consumidor, porque a medida que a Embrapa pudesse ter seus programas ajustados com o objetivo de resolver de forma clara, precisa, vamos chamar, dentro do tempo necessário, as evoluções que o produtor precisa para ter a oferta equilibrada com a demanda. Essa é uma observação que eu acho que tem que fazer. Nós perdemos muito da evolução que se fez na década 70. O senhor criou um mecanismo lá para trás que foi de articular a visão do produtor do preço que era pago pelo trabalho dele nos principais mercados criando uma rede que se chamava Pedra que contribuiu enormemente para baixar o preço dos alimentos. Na realidade, o que houve é que a comercialização, a não ser o trigo que o governo não abriu mão, porque nós importávamos quase 100% do que consumia, era feita de uma maneira quase que individual por alguns comerciantes ou empresas. E como eles eram um pouco exclusivistas, eles se sentiam à vontade para especular o preço naquela escassez que houve na década de 60 e 70 através de manobras comerciais. O que nós propusemos foi fazer em primeiro lugar o Brasil produzir o que fosse possível produzir aqui e nós ampliamos, diversificamos muito a nossa produção. E em segundo lugar, informar ao produtor e ao consumidor o preço real através da informação, uma informação online, como se amava na época, ou seja, em tempo real com a característica de ser uma informação séria. A informação não era mais exclusividade do atravessador. Ela, de um lado, alimentava o produtor que sabia previamente a possível demanda do seu produto e ele se programava para atender aquela demanda, fazendo uma produção organizada. organizada e, de outro lado, o consumidor sabia que, com esta produção organizada, ele teria uma oferta equilibrada com a demanda, evitando a escassez que provocava os grandes aumentos de preço. Esta foi a mágica feita na época e que deu certo. Vamos pegar a realidade de Cacoal novamente? Cacoal, pimenta bueno e figão do oeste é o primeiro polo demonstrativo dessas ideias todas de como a ciência pode transformar a vida das pessoas, a qualidade de vida, o preço dos alimentos, etc. Sim. Então, eu queria que o senhor comentasse como é que a gente vai... O senhor criou uma rede de... Hoje já perde 300 pesquisadores e gestores que formam uma rede colaborativa do conhecimento com todas as entidades que dão suporte. Embrapa, Exalc, Labras, Vissosa, CNPq, FCV, UIICA, o Sebrae particularmente. Então, o senhor aponta a existência de 4 milhões e meio de famílias excluídas tecnologicamente. Em lugar de falar em pequeno, médio e grande, o senhor fala em unidades de produção que tem tecnologia que não existe que não tem. Como é que a gente vai conseguir dar na realidade do polo, demonstrar que é possível gerar renda, emprego, qualidade de vida com essa organização sistêmica da ciência aterrissada na realidade social? Olha, você tem que ter um mercado. E tudo indica que essa pós-pandemia o mercado está tendo transformações muito favoráveis a ajudar esse segmento. O primeiro deles é que o consumidor passou a ser mais exigente. Ele, hoje, está muito mais atento a possibilidade de um consumo de produtos mais naturais, nutritivos. Esta é uma equação que está acontecendo num mundo mais desenvolvido, onde a renda familiar pode pagar mais ao alimento. E o produtor, com isto, pode tender também a ampliar a sua capacidade produtiva destes alimentos mais naturais, especialmente no campo dos hortifruti grangeiros, de produtos que sejam mais nutritivos, que sejam menos tóxicos, que levem menos risco, especialmente pelo uso de produtos químicos, dos insumos agrícolas, não só da fertilidade do solo, mas também na defesa de pragas e doenças. esta nova janela está se abrindo no mundo consumidor de classe média e alta. e é para o Brasil uma grande oportunidade porque este produto mais natural não se faz com máquinas automáticas, computadores de alta geração e sim com o manejo pessoal do produtor. Ele tem que usar muito mais a personalização da sua presença na produção. Vai exigir este produto muito mais intensificação da mão de obra. Portanto, se a tecnologia souber aproveitar essa nova oportunidade da bioeconomia e nós como clima tropical somos por acaso o grande banancial biológico do mundo hoje porque nós não temos a crestação pelo frio, a nossa temperatura, luz, calor, água, animais, plantas são permanentes. São permanentes também as doenças e suas pragas, mas são permanentes também os inimigos das doenças e pragas que não se interrompem pelo frio ou pela crestação. Portanto, se tivermos a inteligência de usar os recursos biotecnológicos para fazer o tratamento adequado nesta produção mais natural através do tratamento biológico, nós vamos levar vantagens comparativas de poder oferecer, como está acontecendo hoje com as cooperativas do sul brasileiro, em levar ao consumidor diretamente o produto jamais elaborado e com garantia de ser um produto bem mais natural que ele deseja. Isso abre uma oportunidade muito grande para que o Brasil aproveite estas quatro milhões e meia de propriedades que ficaram fora do processo produtivo, com ciência, com tecnologia, com produtividade, com capacidade de competir no mercado e ter renda, nós vamos, se conseguirmos trabalhar nessa direção, fazer inclusão social daqueles que ficaram de fora. isso junta algumas coisas fundamentais que é a inclusão social, a natureza a nosso favor, e isso, agora, nós temos um problema muito sério que é, parece que na discussão dos problemas centrais do globo hoje, migração forçada, questão climática, questão da fome, a tecnologia tropical está fora do debate. E esse é o erro. Então, como é que a gente faz? O senhor está propondo um pacto global do alimento para discutir esse impasse. Olha, qual é o grande problema do mundo hoje? Foi que a lei ou a tese malthusiana comprovou como certa. O mundo teve, praticamente, por 4 mil anos, 2 mil anos é certo, especialmente depois que a Ásia populou-se como fez. o mundo teve um problema permanente no abastecimento. e só as regiões temperadas fizeram os investimentos, evoluíram tecnicamente, desenvolveram ciência, tecnologia, infraestrutura, criaram organização de produção, estimularam suas empresas de comercialização até as multinacionais, e assim eles dominaram o mercado de 2 a 4 mil anos. Muito bem. Quando o Malthus, estudando a situação, viu que a produção para o abastecimento era originária quase que exclusivamente das regiões temperadas, ele começou a comparar qual era o espaço ainda viável para a expansão dessa produção, e viu que ele não seria suficiente para aquele aumento na curva da demanda provocada por uma equação geométrica na explosão demográfica. Com isto, ele começou a alertar o mundo que não levou muito em conta até que ocorresse na década 60 o choque ou o cruzamento das duas curvas, e o mundo encarou a nova realidade. Malthus tinha razão. Não era possível abastecer, continuar abastecer suficientemente os povos só com os produtos da área tropical que havia deperada, que havia acabado. A última expansão foi a planilha central americana com o Canadá e os Estados Unidos, que, aliás, ficaram como principais produtores por mais de 100 anos. Bom, aí o mundo acordou. Vamos ter que buscar novas alternativas. e foi o país, o Brasil, por ser um país tropical e também independente, com a coincidência do desajuste na sua fonte de energia principal, que foi o petróleo, na época, nós tivemos de buscar a solução mais rápida, porque, senão, nós estaríamos quebrados. e a solução veio através da ciência, da tecnologia, através de um sistema de apoio, de assistência técnica, de extensão rural, de apoio à família, sua forma de melhoria das condições de vida e de gestão da sua atividade, com, vamos chamar, o recheio de uma política pública agressiva que garantisse ao produtor que quisesse inovar, e ele tinha que inovar, porque o Brasil não tinha terra fértil e nem capacidade de autossuficiência. Ele teria de inovar, e ele inovou, porque ele teve assistência técnica, primeiro teve a geração do conhecimento e depois assistência técnica para orientar ele como usar isto, assistência acreditícia para garantir que ele pudesse usar aquilo, e, em terceiro lugar, assistência familiar e gerencial para a evolução que ele precisava. Com estes instrumentos foi possível mudar, e o Brasil mudou e criou em tempo recorde uma nova agricultura tropical sustentável com uma grande vantagem. Ela não surgira de terras novas, geologicamente falando, férteis, pH neutro até positivo, capacidade de troca e fertilidade alta. nós tivemos de recompor biomas já degradados, como foi o caso do Cerrado, para, depois de recompor ou recuperar a degradação que ele sofreram através de 150 mil anos ou mais, ele se transformasse numa área produtiva e competitiva como é hoje. portanto, é inaceitável que, sendo hoje a região tropical ainda o foco da miséria, da pobreza, da fome e dos grandes atritos internacionais, das chamadas guerras pequenas, que não se tenha colocado em prioridade essa tecnologia tropical e essa possibilidade de um pacto que permita a Ásia, desculpe, a parte da Ásia, a África e principalmente, e também a América Central, evitar essa miséria e essa pobreza que geram os fluxos migratórios que estão tumultuando toda a sociedade desenvolvida. Essa é a tese que a gente tem que levantar. Eu vou perguntar diretamente quais as expectativas de a gente vencer essa barreira porque o senhor coloca com a tarefa muito grande que a Europa e os Estados Unidos investem na consequência e não na origem do problema. Isso. É um erro. Um erro grave. Agora, isso passa por rever a condição que nos é impedida hoje de meros produtores de matéria-prima ou no lugar de fazer o chocolate da Amazônia a gente produz o grão do cacau. No lugar de ganhar dinheiro com tecnologia do café nós continuamos com o mercado. Ele vai resolver o mercado. O mercado é fundamental para isso. À medida que o mercado exista vai haver a produção. À medida que a produção aparece ela pode inicialmente ficar ficar ainda muito presa aos chamados produtos primários. Mas o próprio mercado se houver estímulo à ciência, à tecnologia, especialmente na agroindústria, há natural evolução porque o mercado está permitindo. Essa história de você produzir aqui a matéria prima para industrializar lá não é permanente. À medida que você evolua aqui e tem as condições de conhecimento e capacidade de investimento, a produção será feita completa aqui, como já está acontecendo no sul do país. Para botar isso numa linguagem que os jovens que nos assistem entendam, nenhum projeto do Fórum do Futuro é feito sem antes que seja aferida a emissão de gases, que seja controlada, identificada a oferta e a produção de água. São as exigências atuais. Isso, mas na prática eu vou citar um dos seus exemplos que estresse bem isso. no lugar de propor o ILPF, que é uma terminologia agrícola, o senhor propõe impacto mínimo da produção de alimentos sobre a natureza. Essa é uma obrigação que o mundo tem. Ele não tem terra suficiente para ficar simplesmente ampliando a produção em área. Ele tem que caminhar com a ciência e a tecnologia para produzir mais melhor com sustentabilidade em áreas menores. Eu só queria relacionar com a demanda crucial dos jovens, que é o controle da emissão de gás, com essa ideia central que o senhor trata. Porque debaixo disso tem o efeito da... Tem que caracterizar que o extrativismo não resolve esse problema. Ele só agrava. nós temos que sair do extrativismo. A agricultura não é dividida em pequeno, médio e grande agricultura familiar. Isso não existe. O que existe é uma agricultura com tecnologia, com inovação, que evolua o seu sistema em governança, em estabilidade ecológica e equilibradamente sob o ponto de vista social. Isto só se faz com a ciência e que permite atender o mercado satisfatoriamente. Agora, a outra é uma tecnologia do extrativismo, que não repõe o que usa, degrada o solo, faz agricultura de subsistência que não subsiste, ela não dá condição de renda ao produtor. O exemplo são essas quatro milhões e meio de propriedades que o Brasil tem, cuja renda média não chega a dois terços do salário mínimo e que não atende ao mercado deles próprios, eles são miseráveis e famintos. Esta é a meta que nós temos que ter, tirar o sujeito do extrativismo sem que ele prejudique os ecossistemas que são importantes na vida dele. Esta é a equação que a ciência tem que equilibrar. Para mais uma vez fazer uma tradução, o senhor e o Duval Dourado, diretor-geral da ISAUCRE, que é a Universidade Agrária da USP, defendem a tese de converter os 180 milhões de hectares de produção pecuária extrativista, como se fazia no século XIX, nesse modelo que o senhor acaba de falar, que na verdade é uma gestão sustentável da produção de boi, de pecuária, com a missão de reduzir a emissão de gases ou neutralizar e mais do que devorar a produção dos alimentos, é isso? Exato, é colocar essa produção na esfera de uma produção com ciência e tecnologia. É o chamado poupa-terra. O mundo vai crescer. Nós somos hoje 7,5 milhões, 7,6 milhões de habitantes. Daqui a 30 anos nós somos 10 bilhões. Mas 10 bilhões que tem um poder aquisitivo muito maior do que quem está crescendo são os países populosos. a China, a Índia, a Indonésia e o continente africano onde tem países populosos, todos eles crescendo acima de 8%, que é três vezes a média mundial. Você já sabe, portanto, que em 2050 os 10 bilhões de habitantes que o mundo terá terão uma renda muito mais alta do que a de hoje. Portanto, o alimento não vai ser aumentado em 25%, que é a proporção da população. Será aumentado em 25% mais a demanda provocada pela renda, que a ONU e a FAO estão estimando que será de 71% a 100% a mais do que produzimos hoje. qual é a área do mundo que pode fazer isso? Eles reconhecem que é o Brasil. Portanto, nós vamos ter que prensar de forma clara que nós vamos ter que multiplicar por 2,4 vezes próximo disso a nossa produção que o ano passado foi de 250 milhões de toneladas. Isso dará uma projeção de 620 a 630 milhões de toneladas em 2050. Ora, para isto, você vai ter que usar as áreas já antropizadas, senão vai ter que derrubar florestas e abrir mais. Não precisamos disso. Explica, antropizados. Estes 180 milhões de hectares que hoje estão sendo usados com uma pecuária extensiva, extrativa, que ainda não atingiu o nível que nós já dispomos comprovadamente pela tecnologia aqui criada, nós vamos ter que fazer esta evolução porque, em primeiro lugar, a pecuária será colocada num novo patamar. Ela deixará de ser uma pecuária extrativa. Ela passa a ser uma pecuária de produção equilibrada, inclusive com carbono zero. Em segundo lugar, a expansão da área será em função da eficiência do uso de 180 milhões de hectares, onde a integração lavoura-pecuária, a melhoria das pastagens que vão multiplicar por cinco, esta é a média já identificada, a capacidade de suporte e reduzir totalmente a exaustão do gás tóxico, você vai ter que usar essa área para compor essa produção de 620 milhões de hectares, onde você não precisa de um hectare a mais nem de derrubar uma única árvore. É preciso, portanto, que haja um esforço planejado para que isto aconteça. Ministro, antes de encerrar, eu gostaria de dar um depoimento, não técnico, como o senhor sempre faz, mas do ponto de vista de comunicação, o senhor liderou todo esse processo que permitiu aos rovos tropicais produzirem alimentos na sua casa. O Brasil, por exemplo, quando o senhor assumiu o Ministério em 74, importava 30% do que consumia, hoje alimenta perto de um bilhão de pessoas no mundo inteiro. eu comparo isso para simplificar a tradução para o imaginário das pessoas urbanas que não lidam com gestão ao movimento que as contribuições que foram dadas pelo Brasil à história da humanidade. Na minha visão, três grandes contribuições. Primeiro, o Santos Dumont. Nós perdemos a patente para uma narrativa de que foram os Small Rights que fizeram o primeiro voo. Nós deixamos que isso acontecesse. Segundo, foi a Bolsa Nova que invadiu o mundo e que, infelizmente, hoje a gente não cuidou dela, a gente não cuida dos nossos heróis. Hoje, eu escuto a Bolsa Nova numa rádio da Suíça. É o que restou. E o senhor fez a liderança desse processo que deu uma nova perspectiva para os novos topicais. Infelizmente, até hoje, talvez por culpa nossa, não compreendida nem no Brasil nem lá fora adequadamente. Mas acho que esse depoimento devem seguir a outros e, principalmente, a aterrissagem de exemplos práticos de como a ciência transforma a vida das pessoas, como a inovação aponta um novo futuro, como as tecnologias são a arma que nós temos para enfrentar a miséria e a fome, vão acabar demonstrando. Ministro, muito obrigado. Uma honra trabalhar com o senhor. Eu que agradeço. Eu acho que o que nós precisamos é ensinar o Brasil a falar para fora também. nós temos soluções que, por incrível que pareça, não estão sendo nem priorizadas nem discutidas. Por que que a tecnologia tropical não foi um foco de discussão em Glasgow? Quem interessa? A quem interessa que ela não seja? por que se o mundo está passando por um transtorno no processo migratório sem precedentes, intranquilizando as grandes civilizações e as grandes culturas que o mundo possui? eu não entendo que seja meramente um processo de dominância econômica, porque no caso do alimento, me desculpem, alimento é básico, ninguém vive sem ele e se não tiver o alimento vai haver guerra, dissensões, e provocar tumultos. O que nós precisamos é criar a credibilidade através dos mercados que nós estamos atendendo para que o mundo entenda que existem hoje outras alternativas e que se racionalmente utilizadas pode resolver na origem os problemas que eles não estão resolvendo pelas causas. Eu acho que essa é a grande diferença. Grandes desafios pela frente, ministro. Muito obrigado. Vamos lá. Um abraço. Obrigado. Deixa eu ir no casamento ali. Valeu. Um abraço. Um abraço. Um abraço.